Nesta terceira edição da série em que pé está, a gente continua fazendo um balanço das diferentes frentes de ação da Força-Tarefa criada na Unicamp para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. E hoje a gente vai saber como andam os trabalhos da Frente de Captação de Recursos da Força-Tarefa, que é coordenada pelo professor do Instituto de Biologia da Unicamp, Marcelo Menossi. Professor Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Queria que o senhor começasse contando para a gente, então, em que pé está o trabalho da Frente de Captação de Recursos da Força-Tarefa da Unicamp? Bom, então, Juliana, nós estamos num momento agora que, por incrível que pareça, ele é bastante confortável, porque o começo ele foi extremamente turbulento. Nós não sabíamos de onde viria o dinheiro para fazer frente a todas essas necessidades que a gente estava observando naquele momento. Realmente era um cenário caótico, porque a gente não tinha sinalização do governo do estado, do governo federal, de nenhum lugar de onde a gente poderia conseguir dinheiro para começar a fazer os testes, que a gente percebia que havia uma demanda bastante grande e a capacidade instalada da Unicamp era muito pequena. Era, tipo assim, 300 por semana e a gente via que a necessidade era muito maior. Então, naquele momento ali a gente conseguiu um recurso importante no Ministério Público do Trabalho, na ordem de 2,6 milhões, e de uma outra empresa, também uma empresa privada, e isso possibilitou que a gente comprasse uma quantidade de insumos assim, bem grande. Hoje nós estamos, assim, com uma folga, um estoque bom, e permitiu a gente também comprar equipamentos que são essenciais, são os robôs que fazem o processamento das amostras. Então, nossa capacidade atual agora está em torno de 1.000 e 1.500 amostras por dia, então já aumentou bastante. Nós conseguimos comprar um robô. Dá para chegar um outro robô e isso vai aumentar, a gente pode chegar até umas 3.000 por dia, certo? Então, nós estamos agora em uma capacidade boa, dando total atenção para a comunidade da Unicamp, a gente consegue fazer todos os testes que a Unicamp precisa, e começamos a atender também a comunidade da região metropolitana de Campinas. Então, neste momento, a gente também passou a contar com a ajuda do governo do estado, que está fornecendo insumos para fazer testes. Então, a gente vai fazendo os testes e eles vão repondo à medida que a gente vai executando. Então, neste momento, para a demanda atual, a quantidade de doações que a gente conseguiu, ela é suficiente. Porém, nós não temos uma segurança de quais são os desafios que estão aí pela frente. Então, em algum momento, dependendo de como nós formos organizar a forma com que a Campinas e a região metropolitana vai realizar os testes, o controle epidemiológico, público. Então, essa demanda, ela pode crescer de uma forma, assim, bastante grande. E hoje, você estava falando que está com uma dificuldade de prever, mas atualmente, o que mais tem exigido aí mobilização dessa frente que o senhor coordena, né? Há áreas que têm tido mais ofertas de doações e recursos ou áreas que vocês estão tendo mais dificuldade em suprir a demanda? Olha, um problema enorme que nós tínhamos era com relação à agilidade no processo de compra, porque todo esse dinheiro que nós temos agora, ele é controlado, como ele foi doado pelo Ministério Público, ele tem uma série de regras que a Unicamp utiliza para comprar os insumos. E até pouquíssimo tempo atrás, vários insumos, eles simplesmente apareciam em alguma empresa, eles desapareciam em questão, assim, de horas, né? Nem de dias, em questão de horas. Então, e a Unicamp, ela tem que ser super rigorosa para esse processo de compra. Isso leva uma semana, por mais que a gente consiga agilizar, e nós conseguimos agilizar isso na Unicamp, o DGA, que é esse órgão da Unicamp que controla as compras, realmente está fazendo um trabalho incrível, mas ainda assim não estava com a agilidade em alguns momentos críticos. Por exemplo, faltava um insumo que ninguém tinha e, de repente, aquele negócio chegava. Então, nesse momento, a gente conseguiu uma doação bastante importante da Unicamp, uma associação de docentes aqui da Unicamp. Eles doaram quase uns 150 mil reais e foi um dinheiro, assim, que está sendo usado de uma forma fantástica, porque às vezes a gente percebe que chegou, por exemplo, luvas, ou chegaram máscaras de proteção para o pessoal que está fazendo os exames. E até a gente conseguir comprar com o dinheiro da Unicamp, leva um tempo que, de repente, a gente não tem essa folga. Conversando com o pessoal da Unicamp, é uma conversa super direta, eles compram do mercado livre, eles compram de qualquer lugar e entrega super rápido para nós. Então, para algumas particularidades, esse dinheiro da Unicamp está sendo, assim, absolutamente essencial. Mas, ainda assim, Juliana, nós ainda temos problemas, o nosso maior problema realmente está com a compra de alguns insumos, porque no mercado nacional ainda falta muita coisa. Embora o senhor tenha falado que é difícil prever o que vem pela frente, eu imagino que a frente de captação de recursos que o senhor coordena tenha que se manter ativa aí durante bastante tempo, considerando que mesmo que a gente passe aí o pico da pandemia, né, a gente vai ter outras etapas aí, ou a imunização, o desenvolvimento de medicamentos, né, então como é que o senhor pensa? É isso mesmo? A frente de captação de recursos vai ter que se manter durante um bom tempo? Vocês já têm algum planejamento aí para os próximos meses? Olha, sim, a gente está planejando que a gente vai ter essa ação continuada desse laboratório de diagnóstico por bastante tempo, porque esse diagnóstico que a gente faz de detecção do vírus, ele é uma fotografia do momento, né, então você pode fazer um ensaio agora e daqui uma semana, duas, talvez você tenha que fazer de novo, se tiver um pico, alguma coisa assim. Então realmente a gente percebe que isso é uma coisa que, só a testagem, que é um pequeno espaço, uma janelinha do que tem que ser feito contra a Covid, ela parece ser uma coisa continuada. E o que a gente está vendo é que existe uma capacidade instalada na Unicamp muito, muito forte nessa parte de pesquisa, capaz de detectar, sabe, os mecanismos com que essa doença atua nas pessoas, nas células de tecido gorduroso, no cérebro, então tem bastante pesquisa. Então eu acho que é um momento que a gente tem que prever uma frente de captação de recursos, mas a médio e longo prazo também. Eu acho que a gente tem que trabalhar nisso agora, porque a gente percebe que a sociedade está sensível aos esforços que as universidades estão fazendo para captar recursos, para pesquisar, para desenvolver novos fármacos, desenvolver novos métodos de tratamento dessa doença. Então eu acho que é um momento que a universidade, ela tem que se abrir mais, para se mostrar mais para a sociedade do que a gente faz aqui dentro, porque com certeza quando a sociedade enxerga a nossa capacidade, o que a gente está, o que a gente é capaz de entregar para eles, as pessoas vão doar mais recursos e com certeza isso vai ter um impacto extremamente positivo para a gente conseguir entender melhor como combater essa epidemia. Professor, e para a gente finalizar, empresas ou pessoas que queiram contribuir com a força-tarefa da Unicamp e como devem fazer, como é que podem encontrar o caminho? Então, antes dessa epidemia, essa era uma tarefa impossível para quem quisesse doar para a universidade, mas agora a gente finalmente despertou para essa interação com a sociedade e basta entrar no portal da Unicamp, www.unicamp.br, que você já logo de cara, você já vai ver as várias oportunidades que você tem, que a empresa tem, que uma pessoa física tem para contribuir nessa força-tarefa enorme que a universidade está fazendo para combater a Covid-19. Professor Marcelo, muito obrigada pelas informações, desejo aí um ótimo trabalho a vocês. Obrigado, é um prazer sempre. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima.